Euforia, disciplina e missão de dever cumprido. Este é o sentimento que pairava nos corações dos oficiais da Polícia Nacional, que nesta quinta-feira foram outorgados como licenciados em ciências policiais e criminais pelo Instituto Superior Oswaldo Serra Vandone. A sincronia nos passos e o rigor nos trajes transmitia não só a segurança em levar com zelo os desafios que terão pela frente, mas também a emoção pela conclusão de mais um ciclo estudantil. Polícia Nacional está orgulhosa de vós e confiante por alcançar mas um contingente de quadros que de certeza vão contribuir e reforçar a nossa ação administrativa, operacional e técnica. Já começam a ser visíveis os resultados positivos dos trabalhos desenvolvidos pelas gerações passadas de licenciados formados neste Instituto. Como toda a orquestra obedece os passos de seu regente, é na voz do Comandante-Geral que os recém-licenciados ouviram as primeiras palavras de força e empenho. Vocês serão sempre uma mais-valia no reforço da nossa capacidade funcional, sobretudo a nível das esquadras e comandos municipais. Segundo Paulo de Almeida, a meta da Polícia Nacional é formar e capacitar até 2022 80% dos efetivos no ativo. É nossa meta refrescar e atualizar, formar e capacitar até 2022, mais dos 80% dos efetivos, quer a nível de base dos agentes, dos subchefes, dos oficiais, que sejam subalternos e superiores. Os recém-informados garantem estar preparados para os desafios que terão pela frente. Sinto-me privilegiada entre as polícias que encontram a nível do país, em particularmente a província do Kwanza Norte. Eu, como feminina, no ano de 2019, sinto-me muito privilegiada. Com dedicação foi possível concluir o curso, que não foi assim tão muito difícil. Acredito que o Comando Provincial do Namibe espera muita coisa de mim. Vamos auxiliar a direção do Comando Provincial do Namibe com os conhecimentos que nós adquirimos aqui nesta instituição durante os cinco anos de formação. Foram, no total, 171 oficiais otorgados, dos quais 19 são mulheres e 5 de nacionalidade cabo-verdiana.